Ele só tem carro chique, treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as alvinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as alvinhas ficam tudo louco e na cama destrói Vai! E eu sou o Zaza! É o Coroa Boy, é o Coroa Boy É o Coroa Boy, é o Coroa Boy A Lourdes de sucesso, fora aí do safadinho É o Coroa Boy, é o Coroa Boy É o Coroa Boy, é o Coroa Boy É o Coroa Boy, é o Coroa Boy, é o Coroa Boy Ele só tem carro chique, treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy, é o Coroa Boy É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as alvinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as alvinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as alvinhas ficam tudo louco e na cama destrói É pra bater no paredão, viu? Vai, vai, Diego Souza, pisadinha de luxo Olha, não quero nem saber, hoje eu tô desmantelado Vou partir pra vaquejada, já arrumei dozeado Manão é rapariga, cabaré no caminhão Já vai ter de ser cachaça, esturei o meu cartão Olha, não quero nem saber, olha que eu tô desmantelado Eu vou partir pra vaquejada, já arrumei dozeado Manão é rapariga, cabaré no caminhão Mandei de ser cachaça, esturei o meu cartão Olha, não quero nem saber, hoje eu tô desmantelado Vou partir pra vaquejada, já arrumei dozeado Manão é rapariga, cabaré no caminhão Já vai ter de ser cachaça, esturei o meu cartão Não quero nem saber, hoje eu tô desmantelado Vou partir pra vaquejada, já arrumei dozeado Manão é rapariga, cabaré no caminhão Já vai ter de ser cachaça, esturei o meu cartão Bote só um pouquinho, volume, só um pouquinho Bote pra tocar no paredão Diego Souza, pinça, guia de luxo Mais um Cendê Verão, Babadeiros, paredão de Brasil Chama Tá o volume todo, tá? Bote pra tocar, bote pra tocar um tomzinho, vá Ai! Ai! Não tem um monte de... Diego Souza, vai, 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 vai! Fica no lado, vai, 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 vai! Não tem um monte de... Não tem um monte de... Tá o volume todo, tá? Não tem um monte de... Assim! Chegou o fim de semana, vou sair com a galera Vou cair na macaceira, vou beber, rapariga Eu vou dançar piseirinha, arrastar uma novinha Pra fazer a putaria, mas antes vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? E tu? E tu? Também, boiú E o pessoal da rua te resta de vez? Tira! Tira! Uh! Where are you? Guiado Souza! Pisa, bimbo, loucou! Se eu não vim, for a missão, meu amor Bote pra tocar no paredão, bote! Chegou o fim de semana, vou sair com a galera Vou cair na macaceira, vou beber, rapariga Eu vou dançar piseirinha, arrastar uma novinha Pra fazer a putaria, mas antes vou perguntar Vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? E tu? E tu? Também Também, boiú Não quer o fim de semana, hoje, recebe bem Tu gosta de morder ou de chupar? E tu? Também Também, boiú E o pessoal da rua te recebe bem? Também Chega, seu veneno! Where are you? Guiado Souza! O corpo dos malagós! Respeita que essa hit, viu? Tu tem alguma tática pra pegar uma bichinha ou não? Eu vou aderrer Moça, cê tá cansado? É já se não, é porque cê... Não, é já se tô não, é porque cê... Diego Souza! Diego Souza! Os paredões! Sem vaquejada e paredão, pra mim isso é um castigo Tu tem que dançar de farra, pra poder sair comigo Sem medo da quicada, nem de se apaixonar Combrado aqui na base Hoje tu vai sentar Sem vaquejada e paredão, pra mim isso é um castigo Tu tem que dançar de farra, pra poder sair comigo Sem medo da quicada, nem de se apaixonar Combrado aqui na base Hoje tu vai sentar Tu tem que dançar de farra, pra poder sair comigo Sem vaquejada e paredão, pra mim isso é um castigo Hoje tu vai sentar Sem vaquejada e paredão, pra mim isso é um castigo Tu tem que dançar de farra, pra poder sair comigo Sem medo da quicada, nem de se apaixonar Combrado aqui na base Hoje tu vai sentar Tu vai sentar Vai Diego Souza O trono dos paredões Andrade da Lourdes Aumenta só um pouquinho, aumenta só um pouquinho Alô Francisco Cedez Tá rolando tudo, tá Chefe no beat Chefe, chefe, chefe Chefe, chefe, chefe Diego Souza Pija a dinúncia O trono dos paredões Vai Tá rolando tudo, tá Pode, pode tocar no paredão Pode Eu chamei ela Ela veio Que safada Tá sem freio Só quero um singilinho É louca, bem botada É brambada demais, é saber nada Eu chamei ela Ela veio Isso é fada Tá sem freio Só quero um singilinho É louca, bem botada É trabalho Mas essa é danada Me convido pra tentar Mas tem que ser no singilinho Já tô preparada Querendo Me bota Me soca Faz o que quiser comigo Faz o que quiser comigo Chefe, chefe, chefe Chefe no beat Chefe no beat Chefe no beat Me bota, me saca, flaca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua, na rua, somos amigos Me bota, me saca, flaca, faz o que quiser comigo Na cama, sou sua, tua, na rua, somos amigos Bora, rei da música E vai, rei dos acessórios Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz de embriagar Perdido a localização de madrugada Tu quer minha boquinha, pra tua boquinha Quer o meu corpinho em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz todo fim de semana Vem, assim ó Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero uma visita em compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero uma visita em compromisso Vai, Diego Souza O top dos paredões O top dos paredões Receba nos peitos Tá o alô total É pra bater no paredão Alô, nem precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Perdido a localização de madrugada Tu quer minha boquinha, pra tua boquinha Quer o meu corpinho em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz todo fim de semana Assim ó Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero uma visita em compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero uma visita em compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero uma visita em compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu, foi certo Eu também quero uma visita em compromisso Receba nos peitos Que essa é hit Vem, baby É vaqueijar de paredão Diego Souza Pisa dedo no chão Tá o valor do que dá Bota pra tocar no paredão Bota Diego Souza O cabe dos paredões Tá o valor do que dá Bota pra tocar no paredão Bota Tchau Tchau Tá o rei da música Vem, vem Lá vem a novinha com a trend do momento Coloca o biquíni que é pra dar engajamento Olha essa marquinha, mexe com a minha cabeça O que ela tem de gata também tem que rabeta Ô balança o ombro, faz cara de mal Joga a mão pra cima E toma vral Vral, vral, vral E toma vral Vai E toma vral Vral, vral, vral E toma vral O avanço dos paredões chegou E toma vral E toma vral E o avanço dos paredões E o avanço dos paredões Bota pra tocar no paredão Bode Chefe do beat Alô Rodrigo, seu beijo Maral e pedreiro do Maranhão Lá vem a novinha com a trend do momento Coloca o biquíni que é pra dar engajamento Olha essa marquinha, mexe com a minha cabeça O que ela tem de gata também tem que rabeta Lá vem a novinha com a trend do momento Coloca o biquíni que é pra dar engajamento Olha essa marquinha, mexe com a minha cabeça O que ela tem de gata também tem que rabeta O balanço abre, faz cara de mal Joga a mão pra cima E toma vral Vral, vral E toma vral E toma vral Vral, vral E toma vral Vral, vral Tá o aluno todo tá Dendo o seu ousa Lá ele E toma vral E toma vral É pra bater no Guaridão Chama E a do seu ousa Pisa dentro do lanchão É a pegada mais envolvente o Brasil Alô, minha página piseira diferenciado É vaquejado em Paredão Bota o som porque bota o som porque vai A bota o som vai ouvir lá Chama Ai E os seus ouvidos Alô, minha impressão Olha a impressão dos caras Aí, ó Alô, minha impressão Pisa de luz Que que é isso, hein? Chama, seu bebê É mais um hit dos caras Chama, né? Pré, chama, bebê Novinha com habilidade em jogar cintura rebola demais Poeira subindo pra cima Paredão no talo Fizeram se faz Passa o pegada envolvente Balanço gostoso Faz o movimento É bunda jogando pra cima Paredão no clima Mostrando talento Chama Essa morena desce mais Oh, oh, sobe mais 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 Os sonhos para em 2A E os seus episódios de Lúcio Renazinho pra céu, tem que respeitar Renazinho pra céu, Diego Souza Pesadinha de luxo, bebê Corrinha com habilidade, joga cintura, rebola demais O eu subindo pra cima, parede, eu não tava, o piseiro se faz Com essa pegada envolvendo, balanço gostoso, faz o movimento É bunda jogando pra cima, parede no clima, nós temos talento Essa morena desce mais Sobe mais 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 O alô, eu recebi pra céu, explodiu Tamo junto, meu parceiro Diego Souza Pesadinha de luxo, chama na pressão Você não tá entendendo não, papai O novo sonho para nós Estourou Isso é Diego Souza Passei um bom tempo longe de você Pensando que o tempo Pensando que o tempo ia superar Só que a saudade de você Só que a saudade não aliviou Por isso eu vim te procurar Eu não te esqueci, porque o seu beijo é foda Eu não te esqueci Porque o seu beijo é foda Diego Souza Diego Souza Pesadinha de luxo Passei um bom tempo longe de você Passei um bom tempo longe de você Passei um bom tempo longe de você Pensando que o tempo ia superar Só que a saudade não aliviou Por isso eu vim te procurar Sabe o que me trouxe aqui Sabe porque eu tô de volta Eu não te esqueci Porque o seu beijo é foda Sabe o que me trouxe aqui Sabe porque eu tô de volta Eu não te esqueci Porque o seu beijo é foda Sabe o que me trouxe aqui Itens de sucesso Master Drive Pensei um bom tempo longe de você Pensei um bom tempo longe de você Já tentei de tudo pra saudade não bater Deitei em cama só de passagem Fiz amor 100 anos só pra matar a vontade E te esqueci que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula Eu sei ser fácil te esquecer Já tentei de tudo pra saudade não bater Deitei em cama só de passagem Fiz amor 100 anos só pra matar a vontade Deitei esquecer que é bom não conseguir E o meu maior desejo é ter você aqui É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava Você não fazia amor, você dá ver a aula É que aquela cama que a gente se amava É que aquela cama que a gente se amava Não vem mais com essas palavras de carinho pra me agradar Vem ver com esse discurso que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi pra você e agora digo não Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor Tô caindo fora, acabou Cansei de você, cansei de sofrer E só te amar e nunca ser amado Cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Não vem mais com essas palavras de carinho pra me agradar Vem ver com esse discurso que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi pra você e agora digo não Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor E tô caindo fora, acabou Cansei de você, cansei de sofrer E só te amar e nunca ser amado Cansei de sofrer, cansei de você Eu me entreguei para a pessoa errada Cansei de você, cansei de sofrer E só te amar e nunca ser amado Cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Diego Souza Pensa dentro no chão Alô, Bruno e Breno do Piauí Paz da Bréia e Bebetos Olha a frescoinha dos paladões Nós, Diego Souza Zau, 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 Zau Ai, bebê Toma, Tota Olha que eu tava aqui na minha só Pensando no assunto Do nada as amiguinhas chamam pra tomar o sol É hoje que vai rolar baguncinha Todo mundo pelado Eu vou ser suas amiguinhas É hoje que vai rolar baguncinha Vai ser dentro do quarto Bota, bota e joga Então mistura a cachaça Com outra cachaça Quando bater a onda aumenta o sol Nós metemos em marcha Mistura a cachaça Com outra cachaça Leva malvada pro quarto Bateu onda, mete Então mistura a cachaça Com outra cachaça Quando bater a onda aumenta o sol Nós metemos em marcha Então mistura a cachaça Com outra cachaça Leva malvada pro quarto Bateu onda aqui É hoje que vai rolar baguncinha Todo mundo pelado Todo mundo pelado Eu vou ser suas amiguinhas É hoje que vai rolar baguncinha Vai ser dentro do quarto Bota, bota e joga Então mistura a cachaça Com outra cachaça Quando bater a onda aumenta o sol Nós metemos em marcha Mistura a cachaça Com outra cachaça Leva malvada pro quarto Bateu onda Mete em marcha Então mistura a cachaça Com outra cachaça Quando bater a onda aumenta o sol Nós metemos em marcha Então mistura a cachaça Com outra cachaça Leva malvada pro quarto Bateu onda Mete em marcha Macha Macha O novo som dos paredãos A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Por minha pequena, por minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte companies ,, ,, , ,, Tchau, tchau. Tchau, tchau. O homem é pra ser macho, anda até descalço, dá um tapio e esconde a unha, isso ficou pra cá. O cabra que fala muito, sempre fala uma mentira, o cabra que é vagabundo, fala só na gíria. Todo esse tempo te esperando, eu estou sofrendo te chamando. Vem, meu bem, me tirar dessa solidão, vem salvar um pobre coração. É com isso que eu não vivo sem você, eu aprendi a te amar e conviver. Estou na loucura, você é a cura. Vem, meu bem. Eu ainda penso em ti, eu não vou desistir. Eu ainda sei te amar, você me amar, me namora e amor. Oi, vamos namorar. Oi, vamos namorar. Oi, assim eu não fico de fora. Namora, assim eu não fico de fora. Oi, assim eu não fico de fora.